Secretário Executivo, Cplp atualiza serviço para o Presidente da República. Secretário Executivo, Cplp, já que ressalva no da Costa Hateten, durante o Presidente observa a atividade timor-leste e a Cplp, onde o Estado continua o apoio da equipa atual do serviço de acliutão. Reunião com o Sr. Presidente para atualizar o Sr. Presidente com novas atividades Cplp e Nia, com novas agenda na presidência de São Tomense e IA e aprova-teu no calendário indicativo para reuniões e formos a informação do Sr. Presidente, G20, e a Rio de Janeiro foi em Laudarau. Timor-Leste, liu-se e tânia líderes Bootsira, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, e o Ministro Balo, mas foi ainda dão para visita, Sr. Ministro dos Estrangeiros, acompanha ela, serviço no beco de Laudarau e a Cplp. Mas o importante é o contato iraném, basicamente, também a nação e a oriã, o governo de Acafão, o importante é que envolve o Ministro Sototo, o secretário de Estado do Síria e o espírito, o serviço do Cplp e Nia e a fila, a União Equipa Tômaca, a minha fila, o sentimento bastante positivo de Tevez, também, Timor-Leste, a todo o empenhamento, a determinação e a atividades que a Cplp e Nia. Jacarias, nós informa, e atingindo em Rio de Janeiro, em Lima, Timor-Leste, se participa de jogos desportivos Cplp, devem o Ministério Juventude e Desporto, Arte e na Cultura, mas se responsabiliza a atividade que refere. A Lua-Mosca, até julho de 2025, Timor-Leste, se em cima, os jogos da Cplp. Então, nem é que envolve o governo de Timor, ou seja, civilmos, Timor-Leste, nem vai atingirar a Cplp. A vantagem é que a Cplp for a Timor-Leste, e a Timor-Leste tem participação, e a Cplp, nem vai discutir. Os jogos da Cplp, realmente, se o secretário está desportos, não é? Juventude e Desportos, e a responsabilidade de Kona Bairanen, pronto, o planeamento, o halau, ela, em décimo, e a 2025, o Ministério Negócio Estrangeiro, acompanha ela, os meus preparativos, não é? Mas, principalmente, o senhor secretário de Estado, que é a responsabilidade de Kona Bairanen. A Cplp, hoje em dia, é um fórum multilateral, com a operação mutual, cooperação entre governo, economia. A organização não governamental, onde ele contribui para o desenvolvimento, é um membro Cplp. Luzia Nomeral, Adairi Tutsimenis, ZMN.